Galerinha, olha aqui pra vocês verem que delícia, aqui da janela do meu quarto, curtindo essa tarde de domingo maravilhosa, olha que chuvinha gostosa, olha pra vocês verem que delícia, ó. Veio a chuva caindo, as árvores aqui na janela do meu quarto, tem época que essas árvores estão com flores, muitas flores, que são essas flores aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, tá vendo? Às vezes são muitas dessas flores aqui, é praticamente aqui, na janela do quarto, tá vendo? Esse passarinho voando, deixa eu ver se consigo filmar aqui, esse passarinho andando assim, então, ah, não vou conseguir, são os pombos, né? Tem muitos pombos aqui. Mas é isso aí, galera, que eu queria mostrar pra vocês, olha que delícia, chuva, agora tá, ó. Aí, na cidade de vocês, tá chovendo? Aqui é uma chuvinha gostosa, assim, na cidade de vocês. Pois é, aqui em Dignópolis, tá fazendo, assim, domingão à tarde. Domingo à tarde, essa chuva gostosa. Uma coisa melhor que isso, galera. Vou finalizar o vídeo com essa imagem gostosa aqui, ó. Essa imagem gostosa. Com os frutos, com a flor. Olha aqui, ó. Então, um salve pra vocês, até o próximo vídeo de bônus, surpresa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí